Beleza, voltamos. Vocês viram que ano passado era só dupla, hoje vocês tem os parceiros, né? Tocando, como é o nome daquilo lá? Carron. Carron? Carron. Isso, é um instrumento, na verdade ele é peruano, né? A gente não sabe direito a origem, né? O próprio percussionista sabe, mas... Então é com percussão e contrabaixo agora. Contrabaixo também, homem. E como é o nome ele tem? Olha, ele tem 15 anos. 15 anos. Cara de moleque, hein? Para terminar, a gente percebeu aqui, o seu nome é artístico ou não? Olha, o meu nome é de nascimento, é o Sérgio mesmo, é o original. Você se adaptou ao nome artístico quando eu fiz dupla com ele ou você já tinha esse nome artístico antes de fazer dupla? Não, então, foi até uma coisa meio difícil de decidir na hora, né? A gente pensou bastante para decidir ali e daí ficou, meu nome é Gustavo. Sérgio e Gustavo não ia convidar muito, então a gente falou, vamos fazer um Sérgio e Gabriel aí, continua no G ali e tal, fica desse jeito aí mesmo. Então ficar no G é uma ótima escolha. Com certeza. Isso aí, Sérgio e Gabriel aqui no Pintaí. Sabe o que a gente encontrou aqui no Pintaí? Olha só, vem com a gente, vem com a gente. Vem, 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 vem. E é isso aí, seguiu o Vaquinha e agora aqui o Vacó. E aí, Cris, pintando no Pintaí? Conta esse negócio aí. Ah, ele é a nossa amiga, né? Você sabe disso. Tamo aqui, curtindo aí o Pintaí, som ao vivo. Acho que todo sábado tem som ao vivo aqui. Todo sábado. Tô aqui, fazendo presença aí. E a vaca hoje, onde tá? Tá no brejo? A vaca não foi pro brejo. A vaca está tolada. Pode ser em você, né? Pô, tá lá. Fala aí, tolada, depois do programa, tem uma vaca louca. Já convida o pessoal. Daqui a pouco vocês confiram aí, muita surpresa. Vai pra quando, Cizé? Vai pra quando, Cizé? Essa matéria. Vem aqui, vem. Vem aqui, vem. Então, hoje, terá muita surpresa, porque nós fazemos... A programação de dois programas anteriores. Então, a programação pra domingo que vem, que é esse domingo agora que você está assistindo, tá muito legal, viu, Andrezinho? Vem aqui, Matheus, você trouxe a produção, você veio fazer uma matéria aqui, meio maluca. Isso, exatamente hoje, no quadro onde você cogitou que foi a vaca, não foi pro brejo, nosso querido cavalo participou com a gente, e a nossa participante, onde estava passando por uma situação difícil, foi a Edna, né, que está aqui ao lado. Aí, eles trocaram olhares, ela é solteira, ele é solteiro. Meu, eles têm filho pra danar um cada um, viu? Mas... Quem? Já gênero. Por que não? Arrumamos até um médico aí no Sena Média, aí, Adalto, um abraço meu aí, pra castrar os dois, pra não ter filho mais. A vaca não foi pro médio, mas o cavalo foi pra onde? Tá no trono, o cavalo tá no trono. Doa cela. Filma aqui, o cavalo vem aqui. E aí, cavalo? Boa noite aí pra vocês que estão assistindo aí, ó. É bom dia, cavalo. Bom dia, cavalo. É bom dia, cavalo. É bom dia, cavalo. É bom dia, cavalo. Cavalo. Confesso que na hora que vi não te reconheci. De onde vem essa inspiração? A inspiração vem o cavalo. Não, uma... Vai, cavalo! E aí, o que você acha da companhia do cavalo aí? Ah, ele é uma pessoa muito simpática, uma pessoa muito legal e... Dá pra fazer vários cavalinhos? Oi? Dá pra fazer vários cavalinhos? Não, cavalinho não, né? Porque esse daí... Brincar de cavalo? É gente, né? É gente, né? Gente. Vai rolar? Espero que vocês não chamem mais ele de cavalo, porque ele tem nome. Ele tem nome. Qual é o nome dele? Dessa o nome? Dessa o nome? Dessa o nome? Não, não sabe o nome dele. Dessa o nome? Adermi. Oi? Adermi. Adermi, como que é a sua letra? Vai lá. Você vai acompanhar aqui o momento do selinho. Vai lá. No rosto, então. Vai lá, no rosto. No rosto, no rosto. No rosto, no rosto. No rosto, vira. Tchau, tchau, tchau. É aqui. A produção é do Vaca Louca aqui no Pintaí. Vai pro seu lugar. Calça minha. Calma, calma. Vem pra cá, vai esperto. Fica aqui do ladinho. Você quer brincar ou quer voltar pro seu lugar? Ai, quer brincar. Muito bem. E você? Olha só. Ela é bonita ou não é? Ai, ai, ai. Oi, meu, oi. Olha só. Você vem de qual cara, velho? O Serapia. O Serapia. A brincadeira é o seguinte. O Vaca Lhassa tá bem de olho já do mascote. É o stop verbal do Pintaí. Nomes de partes do corpo que comece com a letra P. Certo? Vale apelido, vai. Partes do corpo que comece com a letra P. Tem vários. Pento. Pento. Só você olhou pra cá, ele deu o peito no pinto. Pé. Pés. Pés, tá certo? Valendo o que aqui? Cadê aqui, né? Valendo o que aqui? Tá valendo o brilho do pinto aí. Pé, me bolsinho. Isso é rápido. Pelo. 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 Vai. Por mão. Por mão. Pernas. 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 Aliás, uma mulher só descobre que o seu marido virou sapo quando ele enjoou na pereré, que é verdade. Não, calma. Tanto, três, nove, oito. Copila. Vai, caçulinha. Pantorrilha. Pantorrilha. Pálpebra. Pinta. Pestana. Dois, nove, oito, sete, seis, cinco. Vai, sopra. Seis, cinco, quatro, três, dois, sete. E a vencedora é a chance da faculdade. E aí, vários aplausos. Obrigado por que me engano. O diferencial aqui na pinta é em relação ao lanche. A gente vai falar da francesinha. Viu, Gabi? Impressa um pouquinho. Não, impressa o lanche. Ô, Gabi. Impressa o seu lanche. O lanche que eu quero. O lanche. Esse lanche é de quem faz dieta. É a menininha que faz dieta. É de quem faz dieta. Mas olha o tamanho da metade do lanche. É de dieta. É muito magrinho esse lanche. Mas, Gabi, por que o lanche daqui é enorme? É, a gente tem o diferencial do nosso lanche, que é um lanchão. É pra matar a fome mesmo, pra ninguém sair com fome daqui. E o preço é bem acessível. As coisas aqui são gostosas e bem baratas. Vem com isso, sei que vocês vão gostar. Então, você vai acompanhar agora a francesinha. E a francesinha como tá hoje? Hoje vocês vão, o Carlos André, o Câmara, vai comer uma francesinha diretamente de Portugal. O Ed tá fazendo, preparando pra vocês uma francesinha de frango. Tá muito boa. Daqui a pouco vocês vão ver. Como que foi a repercussão da francesinha na última matéria do programa? Vendeu bastante. Veio gente de todo quanto é lugar. Gente da Vila Nova, gente do Serrano. A francesinha disse que entrega também, né? A gente tá perguntando, mas como que vai entregar a francesinha, né? A gente entrega também. A francesinha vem direto de Portugal, na sua casa. Olha isso aí. Com a Keira. A Keira que no último programa não deu entrevista, mas hoje ela tá mais solta, né? Ah, hoje eu tô... O que aconteceu da última vez? Não, é que eu tava trabalhando. Hoje deram folga. Hoje botou o homem, ela vai trabalhar. Hoje eu deram folga pra mim, eu só tô aqui, só na boa. Só mandando hoje. Só manda hoje aqui. Só mandando nada, eu tô brincando. Eu não mando nada. Eu não mando nada. Eu não mando nada. Então você vai acompanhar o apresentador, mais uma vez, degustando a francesinha. Eu não mando nada.